O engano do evangelho. Por que engano do evangelho? Porque muitas pessoas têm se enganado com relação ao viver o Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo que deu a vida para salvar nós miseráveis, pecadores, seres humanos podres. E tem alterado a própria palavra, o sentido natural da palavra para fazer suas próprias vontades. Entre essas pessoas poderíamos citar várias, a pastora do Pix, como é o nome dela, meu Deus? Mas poderíamos citar também o profeta do Rio de Janeiro, o Leonardo Salles. Poderíamos citar aqui o Ítalo Santos. Poderíamos citar aqui a Vitória Souza. Poderíamos citar aqui a principal, entre todas essas aqui, André Surac. O engano do evangelho. No evangelho de fazer aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que eu quero. Porque o Cristo não me condena. O pecado ele não condena. Ele não condena as falhas podres. O Cristo, ele é maravilhoso e ele não me condena por essas práticas pecaminosas. E isso é um problema gravíssimo. E isso é terrível. Mas, para muitos, está tudo certo. Está muito certo. Para muitos, isso aí não tem problema nenhum. Renalida. O nome dela é Renalida, a pastora do Pix. E recebeu uma... Recebeu uma quantia legal, vamos dizer, a doação de um salão, de um templo, para que a igreja fosse construída. A igreja dela, ele comprou tudo lá e doou. O Ítalo é uma pessoa que tem outros sentidos aí. Um dançarino de funk, enfim. E que... Teve o apoio dela na pregação do evangelho, enfim. As práticas que não são condenadas. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. O falso evangelho não está nem aí para nada disso. Porque para o falso evangelho, isso não muda nada. Isso tanto faz como tanto fez. Para a palavra de Deus, que é verdade, que é vida, que é esperança. A palavra de Deus, ela gera um confronto na prática do pecador. A palavra de Deus, ela gera um confronto direto. Porque não são as minhas atitudes, mas aquilo que Cristo diz a respeito de mim. Então, eu quero que você veja comigo aqui, essa mulher que, infelizmente, está com a sua vida meio que totalmente alterada. Nós vamos ver a respeito da situação e da vida de um pecador, como ele se engana. Como ele se engana. Nós somos totalmente independentes de Cristo. Se não fosse Cristo em nossas vidas, de fato, já estaremos perdidos e condenados com esse mundo. Certo? Só que não viva numa vida de engano, não. Não viva naquilo que você acha, ou no seu achismo, na situação que você sente. Eu estava vendo um documentário da Netflix, lá, a respeito do maníaco, que pode ser solto aí em 2028. Meu, como que pode certas coisas, né? A mente do ser humano é complicada. A mente do ser humano é extremamente complicada. Mas eu quero que você veja comigo aqui. Olha isso aqui. Eu quero que você veja. Eu quero que você veja. Deus deu o livre arbítrio para cada um. Todos nós somos... É ficar... De três milhões de reais com seus conteúdos. Para vocês, tá? Uma das coisas que me fez sair das igrejas é ficar ouvindo que muitos pastores pregam que os gays... Na verdade, ela saiu de uma igreja, que foi a igreja universal do reino de Deus. E ela saiu de lá foi por outro motivo que ela contou, que foi porque ela fez uma doação no valor altíssimo, depois se arrependeu do valor que doou. E o pessoal lá não devolveram, não entregaram o dinheiro dela de volta. Ela se revoltou com isso. E aí foi fazer outras coisas. Vamos para o inferno. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês não deveriam falar uma coisa dessas. Porque se tu entende a graça de Jesus, você sabe que ela veio para todos. E todos nós somos pecadores. O gay não é diferente, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Quem fez os gays foi Deus. E Deus não faz nada errado. Então, você está lendo a Bíblia errada. Tá bom, irmão? Para de julgar o próximo. Cuida dos teus pecadores. Aqui tem um problema interessante e uma falha de entendimento, de compreensão da palavra. O apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. E muitos foram entregues às próprias paixões, os homens recebendo em seus corpos a consequência do pecado. Então, há um problema aqui. Vamos lá, vamos lá. Dos teus pecados, dos teus pecados em oculto. E deixa as pessoas livres, porque elas são livres. Deus deu o livre arbítrio para cada um. Todos nós somos pecadores. Todos nós vamos prestar contas da nossa vida, das nossas escolhas. Então, no dia do julgamento, querido pastor e querida pastora, você vai prestar contas das almas que tu mandou para o inferno. Em vez de ajudar, de falar do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, da graça de Jesus, que foi um presente dado. E não é por merecimento, porque tu sabe disso. Tu não precisa merecer para receber a graça de Jesus. Tu está afastando eles, tá? De Jesus. Esses crentes religiosos, fariseus, foram os mesmos que crucificaram Jesus. Ok? Porque vai... Só que aqui tem um problema aqui, porque o que ela está querendo dizer é o seguinte. Abrace eles e deixe eles viver do jeito que eles querem, na prática do pecado. E isso aqui é um negócio aqui de interpretação também errôneo. Errôneo. Porque a palavra de Deus, a própria palavra, ela confronta o pecador. Ela vai de encontro ao pecador. Você entrar na igreja torto, cheio de pecado, na hora que alguém começar a pregar, você vai falar... Alguém contou da minha vida. E o que mais fazem com que o pecador se sinta, de uma certa forma, constrangido, é quando ele vive numa prática de pecado. Ele sabe que aquilo está errado e vive debaixo do jugo do pecado. Jesus, ele tira o jugo do pecado do ser humano. Mas, diante da situação aqui, continua do jeito que está, que está tudo certo. Não peques mais e tu não peca no pensamento, na tua língua fofoqueira, na tua língua acusadora. Tira o cisco do teu olho, meu irmão e minha irmã. Deus está me honrando, sabe como? No conteúdo adulto. Esse aqui é um lei do engano. Lei do engano. Olha só. É, sabe por quê? Porque um dia, meu amor, eu serei pastora. E aí, essas almas aí que vocês estão botando no inferno, sim, vocês estão colocando no inferno. Porque quando você não fala da misericórdia de Jesus, você afasta eles, tá? De Jesus, do verdadeiro salvador e o único salvador, ok? Porque todo mundo tem pecado. E quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tá bom, querida pastora e querido pastor? Tá bom, senhor rei aí que está no topo do topo do topo do máximo? Só tem misericórdia quem um dia precisou dela. E Deus está me honrando. Escuta o que eu estou te falando. Obras grandes e maiores, ele vai fazer através da minha vida. E sabe por que eu não vou morrer? Porque ela não vai se cumprir. Entende? A obra que Deus começou na minha vida, ele vai concluir. E não é você me rogando praga, dizendo que eu vou morrer por ser pecadora. Quem disse que eu me afastei de Jesus, ele está aqui, ó. No meu coração. Olha só, Deus está ficando maluca, mas não por esse vídeo. Então, está aí, nesse trecho do vídeo aí, da senhora Andressa. E você fica assim de boca aberta com relação a toda a situação emblemática que o ser humano entra. A defesa da sua prática de pecado, porque é a graça, porque é a misericórdia de Deus. E não é pregada a graça, não é pregada a misericórdia, é pregada a condenação. E aí, o pecador, de fato, ele se sente confrontado quando ouve a palavra de arrependimento. E aí, o que acontece? A pessoa vive fazendo vídeos, numa prática de vídeos adultos. Eu recebi esse vídeo aqui de um seguidor no WhatsApp. E aí, ele falou, ó, assiste isso aí. Eu fui assistir, eu falei, meu Deus do céu, quanto engano. Quanto engano a pessoa vive. A pessoa vive fazendo conteúdo adulto. Um dia está com uma pessoa, outro dia está com outra. Outro dia está com outro, outro dia está com outra. Outro dia está com vários. E a pessoa vive nisso. Ela saiu desse mundo. Ela era acompanhante. Ela conta no testemunho que ela era acompanhante. Recebeu não sei quanto para acompanhar. Aí, numa noite, num dia, numa semana, enfim. E aí, a pessoa volta para as práticas do pecado que ela vivia antes. E ela se revoltou porque ela passou a ter uma necessidade financeira. E não suportou a aprovação da necessidade. Então, entrou para o mundo adulto. Entrou para esse mundo aí. Vive debaixo dessa prática, debaixo desse jugo. Diz que Deus está lhe honrando. Dando dinheiro. Fatorou mais de 3 milhões aí. Com esse tipo de conteúdo. Agora, me diga uma coisa. Se uma pessoa que vive na prática do pecado, debaixo do pecado. Se essa pessoa tem paz na alma. Se ela tem paz na alma. Se ela consegue ter conforto na alma. O pecado, ele separa o homem de Deus. O que religa o homem é Deus. É o sangue de Jesus Cristo. Mas se a pessoa vive debaixo da prática do pecado. E ainda acha que está certo. Essa pessoa está se enganando. Porque se ela ler a palavra. Ela mesmo vai perceber que ela está entrando no buraco sem fundo. E por que eu estou te falando isso? Por que eu interrompi uma parte da live para falar sobre isso? Porque infelizmente tem muitos que estão dessa forma. Tem um que um dia está na igreja. No outro dia está na macumba. No outro dia está no espírita. No outro dia está na igreja católica. No outro dia está não sei na onde. Essa pessoa, ela não tem uma firmeza. Quem diga, a religião não salva. Religiosidade, de fato não salva. Quem salva é Cristo. O caminho é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele que traz a salvação. Se a pessoa vive debaixo dessa prática. Debaixo desse jugo. Automaticamente ela está indo para onde, queridos? Para o céu? Que céu ela está indo? Se você vive nessa prática do engano. Se você vive na prática da mentira. Se você se prostitui. E Jesus disse que não é... Às vezes nem praticar. É só de pensar. Se você se prostitui. Se você fica aí se masturbando e tudo mais. Você está cometendo um pecado. Sabia disso ou não? Está cometendo um pecado. E para onde você vai? Para o céu? Que céu? Então as pessoas precisam olhar. E acordar nesse tempo. Porque de fato muitos estão dormindo. Muitos estão cochilando. Muitos estão vivendo no leido. E mero engano. Então acorda enquanto é tempo. Desperta enquanto você tem oportunidade. Porque uma hora. Tudo isso vai se perder. Tudo isso vai se acabar. E queridos. De fato. É que o homem. Ele está dado. Ao seu pecado. Deus permitiu. Com que os homens entrem. Nas suas. Próprias doenças. Através do pecado. Ah porque o fulano de tal disse que não é pecado. Porque o fulano de tal disse que não é pecado. O outro fulano também disse que não. Mas o que a bíblia diz. E aí. Entra na velha história. Altera-se a bíblia. Para que os pecados então. Sejam justificados. De alguma forma. É um leido engano. Né. Mas vamos lá. Então o Trump venceu. A esquerda está apavorada. E nós vamos ver aí os próximos passos. Eu precisava interromper essa live. Para falar sobre isso. Tá bom. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até amanhã. Se Deus assim nos permitir.